Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área? Morning call começando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe. Links na descrição e no primeiro comentário fixado. Não deixe de me seguir no Instagram, arroba o Pai Peter e no Telegram aberto a todos aí. Vire membro do canal, enfim. Ibovespa, CD Escola de Nova York. E tem terceira queda seguida. O Magalu derreteu, vale cai, Petro Recon subiu por motivos muito claros que nós falamos por ontem, tá? E o overview do dia de ontem é esse. Olha lá, hein? Mercado americano subindo bem hoje, né? Dow Jones um pouco mais do 0 a 0 ali, mas S&P e Nasdaq subindo bem, tá? Ásia vai subindo bem, menos Hong Kong. Europa vai subindo bem, resumidamente falando. Nosso Brent tenta uma reação e o minério de ferro também, hein? Olha lá uma sexta-feira aí começando a tentar, né? O Brent dá uma esticada, dá uma devolvida, né? Minério de ferro tá tentando uma manutenção um pouquinho melhor. Atenção pra sexta-fire, hein, galera? Bitcoin vai subindo também de leve, né? Mas tá tudo meio que em cima do muro ainda. Mas, pelo menos aqui, temos desempenho dos mercados futuros dos Estados Unidos para nos embasar, tá? Espero que o Brasil siga por este caminho. Vamos lá, hein, galera? Tá preparado pra ficar puto? Tá preparado pra defender o seu político de estimação favorito, caso você seja o doidinho da vez? Olha lá, hein? Lula declara guerra aos empresários. Olha que absurdo, né? Após reunião com o ministro Fernandade sobre a desoneração da folha de pagamento, Lula deu um puxão de orelha nos setores que têm acesso ao benefício. Durante o evento em Recife, olha a asneira que ele falou. Esse país não pode ficar subordinado à pequenez de umas pessoas que agora estão brigando para que a gente faça a desoneração das horas extras da folha de salário, deixar de pagar imposto na folha de salário. Ah, agora entendemos, né? Tudo se resume a imposto nesse governo. Tem que ter mais imposto sempre, né? Por acaso, os empresários que fazem essa proposta estão fazendo para nós uma contrapartida? Bom, talvez eles estejam, sei lá, carregando o país sozinho nas costas, né? Esse país não explodiu ainda por causa dos empresários, né? As falas do presidente acontecem em um momento de tensão com o Congresso, que não gostou da medida provisória apresentada em meio à receita parlamentar e que anula uma decisão votada em plenário. Os parlamentares optaram por manter a desoneração até 2027 e, obviamente, o Executivo, né, pede uma retomada gradual do desimposto porque o Executivo só quer mais imposto o tempo todo. E aí já vai escalar ali o STF para se meter o dedão ali. Obviamente, o STF sempre saindo das suas quatro linhas, né? A gente sabe muito bem, fazendo a parte legislativa sendo que não deveria. E também querem voltar aqui com imposto. É mais imposto, galera. É imposto, é imposto, é imposto. É desequilíbrio de poderes. E a galera mais alienada segue batendo palma para este governo incompetente e fora das regras, basicamente. É ridículo, né? Realmente, o cara que defende este governo, ele realmente já perdeu tudo já. Não tem o mínimo, a mínima chance cognitiva de, sei lá, evoluir a mentalidade. Está perdido. Vai voltar de novo nessa tranqueira em 2026, provavelmente, né? Porque não tem senso crítico de análise fria, né? Ele está apaixonado. Ou ele está cego pela paixão pelo Lula, ou ele está cego pelo ódio ao ex-governor, ex-presidente, né? Bolsonaro. É ridículo, é ridículo. A polarização é ridícula, tá? Mas, enfim, só para estragar a sexta-feira de vocês aí, o mais é esse anúncio absurdo aqui do Lula, né? Vamos lá. P3 planeja implementar horário estendido para futuro do IBOV até o fim do ano. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, inclusive, tá? A gente falou sobre isso no fechamento de diário ontem. Eles querem ali ou das 6 às 9, ou das 7 às 10, e é só para futuro do IBOV, ou seja, mini índice, tá? Mini índice, índice futuro, tá bom? Galera, depois eu vou explorar um pouquinho melhor aí o quão isso é perigoso para investidor médio ou iniciante, tá? Ou até avançado, às vezes, tá? Então, depois a gente fala sobre isso, vai. CEO da B3, o governo precisa focar no compromisso fiscal e não criar ruídos desnecessários, né? Avalia que o governo precisa estar focado no compromisso fiscal, Gilson Finkielstein, não sei nem falar esse nome, né? Continuar com a agenda de reformas e não criar ruídos desnecessários capazes de gerar volatilidade no mercado. O que o governo precisa fazer é não ser tão criativo a ponto de criar volatilidade. O governo não deve conseguir um déficit fiscal zero em 2024, como já espera o mercado, mas argumenta que as autoridades em Brasília precisam estar comprometidas com o número independente de ser um déficit de 0,1, 0,3 ou 0,5, né? O cara mais pragmático, né? Até o CEO da B3, esse A3, tá dando o bedelho do óbvio, né? Tá falando óbvio aqui porque aparentemente esse governo atual não consegue nem fazer o mínimo, né? Vamos lá, ó. Gerdau pode aumentar dividendos após desinvestimentos, ótima opção pra quem tem GGBR ou Gual 4 e melhor ainda pra quem tá aproveitando as quedas atuais pra colocar um pouquinho de capital nessas empresas, tá? Atenção aí, galera, da Gerdau e da Gual 4. Óbvio que a matéria inteira que você pode acessar e dar uma olhada, tá? Mas é aumento de dividendo, né? É basicamente isso que você precisa entender e lembrar. Beleza? 3R Petróleo deve ser mais favorecido em possível fusão com o Petro Recôncavo. Falou a genial. E aí em relatório, então, eles estão falando que a 3R sairá um pouco na frente. E sinceramente, é muito subjetivo. Por exemplo, ontem a Recôncavo subiu mais que a 3R. Óbvio que é só um pregão, tá? Mas é muito subjetivo isso. Eles falam que deve destravar valor para ambas as empresas, mas principalmente para a 3R, que é um ativo subavaliado em relação a Recôncavo. Estimamos um potencial de valorização de pelo menos 36% para a 3R e considerarmos a mera reprecificação de múltiplos implícita na proposta. Além de todas as sinergias, ganhos de escala estimados e alavancas operacionais a serem exploradas, né? E assim, cá entre nós, né? Deveria ir muito além, né? Ó, a genial investimento é essa recomendação de compra para a 3R com o pessoal de 62, né? Ou seja, já seria muito mais que 36%, tá? Então, de olho em 3Rzinha aí. E em Petro e Recôncavo também não há escolha certa ou errada, tá? Há momento certo ou errado aí de realização e etc. Tá bom? Oizinha, já falamos, acabei quebrando o protocolo aí. Fizemos o vídeo de oi no canal. Oi no meio, a novo CEO. Vejam o vídeo. Vou deixar... Não vou deixar nada não que eu vou esquecer. Tá no canal. Dá uma olhada lá. Natura anuncia deslistagem de ADRs em Nova York. Olha lá, o Conselho de Administração da Natura aprovou a deslistagem de suas American Depository Shares representadas por American Depository Receipts na Bolsa de Nova York de forma voluntária por considerar que a listagem não é mais atrativa para os negócios de longo prazo da companhia. E é isso, né? Listadas na Nova York desde 2020, após a compra da Riva Alvão, a companhia explicou que não faz sentido ter os papéis negociados no exterior, uma vez que prioriza as ações ordinárias na Natura listadas na B3, a Bolsa Brasileira. Na B3, inclusive, a empresa disse que manterá a listagem de suas ações ordinárias no segmento do novo mercado, sujeito aos requisitos de divulgação aplicáveis nos termos das leis e regulamentação brasileira. Está em linha com essa tese de longo prazo. Nova notícia aí para nossa querida Naturinha, tá? BB Seguridade, banco vê bom risco retorno e potencial de mais dividendos em 2024. Colocam o preço-alvo de 41 versus 34 e 35 na cotação atual. A melhor compra para quem é membro do canal veio lá no 29 e 23, se eu não me engano, é esse patamar, né? Ali perto dos 29. E aí agora já está caminhando. Mas é um ativo focado em provento, tá? Então, a compra é sempre bem-vinda. O banco aponta como fator positivo o bom risco retorno da ação, estimando um ganho no quarto tri de 2023 em linha ou mais forte do que o desempenho do terceiro tri. E os analistas também destacam a chance de aumento dos dividendos em 2024, tá? Então, atenção para BB Seguridade. Vamos revisar tudo isso e mais um pouco na área de membros daqui a pouco. Santander, a data com juros sobre o capital ali do Banco do Santander, atenção, é hoje, tá? É 19, a partir do dia 22, então é data esse. É aquele valorzinho lá líquido de 34 centavos, tá? Não bobeia, galera. Tinha ontem a gente abordando aí no Morning Call Santander, não sendo interessante. Santander é interessante, sim, para longuinho prazo, tá? E CEMIG, projeto de investimento de 35,6 bilhões entre 2024 e 2028. Obviamente, um bom papo aí para quem é acionista de CEMIG. A gente vai dar uma revisada em CEMIG também, que foi uma das vítimas do papo ali da federalização, né? Mas parece que já passou, tá? Like, vire membro. Até já, já, na área de membros.